Na atualização dessa semana tem notícias da Coreia, correção de bugs e pacotes premium. E aí? Beleza? Na atualização dessa semana tem um detalhe que não entrou no patch notes, por enquanto é só um, mas quem sabe durante a semana apareçam mais novidades invisíveis, então vamos começar com elas. Nesse final de semana iniciou o evento Guild Territory Wars. O evento permite que as guildas conquistadoras de certos territórios possam aumentar os impostos sobre transações de NPC das cidades, como compra de anvil e teleport scroll ou reparo e identificação de itens nos NPCs. Assim como coletar, mas não mudar, uma parcela das taxas do Market. O evento rolou e algumas guildas conquistaram seus territórios, mas aconteceu um bug em que muita gente não conseguia entrar nas batalhas, porque o jogo dizia que elas haviam acabado de sair de uma guilda e portanto precisavam esperar duas semanas antes de participar. Isso foi um erro na forma como checavam o status de guild dos jogadores. Por causa desse erro, na manutenção dessa semana, os territórios conquistados vão ser reiniciados e nenhuma das taxas coletadas vai ser recebida pelas guildas vencedoras. Dessa forma, as guildas vão poder entrar com seus membros normalmente na próxima guerra e tudo correr normalmente. Pessoalmente eu não gosto muito de algumas coisas nesse sistema de guerra e acho que o fato de uma guilda poder coletar taxas no mercado é algo que não tem nada a ver com PVP. Eu gosto de jogos em que guildas conseguem coletar taxas, porém em territórios que são constantemente disputados e podem ser perdidos a qualquer momento. O Guild Territory Wars acaba sendo muito influenciado dando pouca margem para grupos com força inferior. O que pode acabar levando a uma hegemonia muito difícil de ser quebrada, que é o mesmo problema do Boruta. São competições sem competitividade. E competições sem competitividade não tem motivo pra existir. Mas esse não é o assunto desse vídeo. Seguindo com as atualizações, bora falar dos novos eventos dessa semana. Uma versão do evento bônus season tá de volta com um efeito menor mas interessante também. Agora as raids únicas vão estar por 4 semanas com desconto. Cada entrada vai custar um raid portal Sony a menos e o custo de entrada não vai aumentar com entradas sequenciais no mesmo dia. O ultimo evento deu cubos em dobro, o que é legal. Só que esse evento aqui é mais benéfico a longo prazo se você for fazer muitas raids. Apesar do preço alto do raid portal Sony, eu tô animado pra fazer muitas raids nessas próximas semanas pra aproveitar bastante. A Popo Point Shop tá de volta até 19 de março. E pra quem não sabe como ela funciona, você ganha pontos só por estar online. São 10 pontos a cada 30 minutos online, independente do personagem. Os pontos são associados à sua conta. Quando você compra itens com um tp, cada um tp gasto dá 2 pontos de pp também. Você pode usar esses pontos numa lojinha na sua interface pra comprar vários itens. Nas últimas versões, você podia comprar golden anvil, porções de percentual de vida e várias outras coisas. E agora uma novidade na Popo Point Shop são raid portal stones. Um pacote de 10 raids portal stones pode ser comprado por 44pp. E você pode comprar esse pacote um máximo de 10 vezes por conta. Uma outra novidade é que também dá pra usar tp pra comprar pp points. Só que não vale tanto a pena, porque não dá pra usar os 5 tp gratuitos diários. Só é possível comprar pp com a partir de 7 tp. Como nos anos anteriores, os artistas de Trail Savior podem submeter fanart até o dia 18 de março pra participar da competição de 3 anos do jogo. Os vencedores ganham 500 tp, um presente surpresa, um título especial pro seu personagem no jogo e a arte enviada passa a ser usada nas telas de carregamento entre os mapas do jogo. Uma informação dada foi que o presente surpresa que os vencedores da competição vão receber é uma roupa nova que vai estar presente no próximo Goddess Blessed Cube. 6 vencedores vão ser escolhidos por votação no fórum e 5 vencedores vão ser escolhidos por votação interna da equipe do jogo. Você pode saber mais sobre como participar no link do concurso na descrição do vídeo. Os eventos Race to Boruta e Hotters Special Support também se encerram essa semana. E semana que vem, o evento Guilty Instinct Clash vai se encerrar. Até o dia 12 de março, alguns pacotes novos podem ser comprados por tp. São pacotes de combo que envolvem poções, tokens, pontos de atributo e itens pra melhorar sua arma. Muitos itens listados são apenas com o nome e a gente acaba tendo que presumir pelo nome e por informações da Coreia o que eles fazem. Mas vamos dar uma olhada nos itens mais notáveis dos pacotes. O primeiro pacote, Wake Up Growth Package, custa 198 tp e pode ser comprado até 3 vezes por conta. De itens notáveis, ele tem uma Unique Support Weapon Box. Aparentemente, essa caixa te permite escolher uma arma que vai upando conforme seu nível. Provavelmente nas faixas de nível, né? Nível 1, 15, 40, 75, 120, enfim. Você obtém a arma de nível 1 inicialmente, e você pode dar upgrade e transcende nela com os vouchers que também vêm nessa caixa. Essa arma tem dano equivalente, no nível 380, a uma arma Vastrela Oásio. Todas essas informações são baseadas em informação vinda do servidor coreano. Eu atualmente não tenho como ter certeza do que exatamente são esses itens que vêm nesse pacote. Outro item desse primeiro pacote é um Vale de Enhancement mais 11. Parece que esse item só serve pra arma que vem na caixa. Então é um vale que deixa instantaneamente a arma mais 11, porém só serviria pra arma que você escolhe no pacote. Também tem um Vale de Transcend 5, que parece ser a mesma coisa que o anterior. Então a arma que vem nesse pacote você já pode dar Transcend 5 e mais 11 nela. Nesse pacote vem também um token, que a gente pode imaginar que é um token comum de 30 dias, e 5 vales de 10 mil pontos de atributo. O segundo pacote, Wake Up Enhancement Package, custa 358 TP e pode ser comprado uma vez por conta. Os itens mais interessantes desse pacote são 5 Silver Anvil, que te permite melhorar um item sem ter que pagar o custo de Silver. 3 Golden Anvil, que pode ser usado em equipamentos de potencial zero e não destrói o item em caso de falha. 2 Enchant Duel de qualidade Unique, a Enchant Duel Vermelha, nível 380. E um Vale Transcend, nível 8. A dúvida pra mim nesse pacote é se esses Envil, Enhancement Duel e Vale de Transcend podem ser usados em itens normais ou só na arma que vem no pacote anterior. Como esse é um pacote separado, você não precisa comprar o pacote anterior pra ter esse, eu chuto que os itens vindos desse pacote podem ser usados em qualquer arma. Então teoricamente você tem um Vale pra colocar qualquer arma Transcend 8. Isso é incrivelmente valioso. O último pacote é o Wake Up All-in-One Package. O pacote custa 556 TP e pode ser adquirido uma vez por conta. Ele tem os dois pacotes anteriores e por si só tem 3 itens que podem ser trocados por Diamond Anvil com duração de 14 dias. O mais interessante desses pacotes mesmo é saber se o Vale de Transcend 8 tá disponível pra qualquer equipamento. As Diamond Anvil seguem o mesmo padrão de preço do pacote Blacksmith que existe na loja da Steam e que pode ser comprada por um pouco mais de 30 reais. A diferença é que esse pacote oferece 3 Diamond Anvil, enquanto o pacote que já existe na Steam só pode ser adquirido uma vez por conta e tem só 1 Diamond Anvil. A marca do Boruta das guildas que tiveram participação na vitória contra o dragão vai ser aplicada corretamente agora e afetar o dano que os jogadores recebem lá no Covil. Uma outra correção importante é que os itens obtidos no Cubo da Guillotine agora podem ser trocados por medalhas corretamente, aquelas medalhas que a gente usa pra adquirir outros itens de TP e roupinhas. No servidor coreano, modificações foram anunciadas na Earth Tower e no Uphill Defense. A alteração da Earth Tower era a mais importante. Além de uma mudança estrutural na torre e na forma como ela funciona, na distribuição dos seus níveis, agora as criaturas também foram nerfadas, tendo suas vidas, dano e defesa reduzidos. A redução de vida chega a 80% e a redução de dano e defesa é de entre 15% e 20%. Com a chegada do rebuild, muita gente sentiu que a Earth Tower tava difícil demais pras recompensas que ela dá. Essa atualização deve demorar muito pra chegar no Brasil, mas é legal já ficar de olho porque é importante. Eu queria bater um papo aqui agora sobre um tópico que é meio polêmico e eu tenho certeza que muita gente vai discordar de mim e eu tenho grandes chances de ser xingado. Mas eu vou tentar ser o mais tranquilo e razoável nos meus pontos possíveis. Apesar de ficar feliz com os novos itens da loja, tem um aspecto complicado disso que é o Pay to Win. Eu não gosto de usar essa expressão porque eu acho que num jogo o que importa é a sua diversão. Esse não é um jogo competitivo, porém ele tem aspectos competitivos. E uma parte da diversão do MMORPG é o progresso. E é natural, humano mesmo, a gente comparar o nosso progresso com o progresso das outras pessoas. Falando bem pessoalmente aqui, eu sou adulto, eu tenho um trabalho e eu consigo, se eu quiser, colocar dinheiro no jogo pra ficar mais forte. Até o momento eu não tenho feito isso. Eu comprei muito pouco TP nessa nova conta que eu criei pra jogar no servidor sul-americano e que eu uso como referência nos vídeos. O problema é que eu sei que se eu não botar, quando eu for fazer uma raid, um world boss ou até uma coisa comum como um GVG, gemstone e team battle league então nem se fala, A vantagem de quem coloca dinheiro no jogo constantemente é muito grande. Portanto, isso acaba se tornando um incômodo pra mim não por minha causa, mas pensando na quantidade enorme de jogadores que não vai ter como alcançar, correr atrás dessa galera. Enfim, é um assunto complexo, e eu sei que muita gente não vai gostar da minha opinião, vai dizer que eu tô viajando ou que eu tô chorando. Mas não é verdade, porque eu tenho como investir no jogo, assim como qualquer adulto com um emprego que não tem família pra sustentar. Investir no seu hobby não é nada demais. Perfeitamente justo colocar dinheiro naquilo que te diverte. A gente compra jogos o tempo todo, e jogos de console custam até 200 reais. Faz parte. Mas eu penso que isso acaba afetando e desanimando muito os jogadores que não tem as mesmas condições. Enfim. O lance é que eu acho que eu posso aproveitar uma coisa, achar que ela é boa pra mim, e ao mesmo tempo achar que ela desbalanceia o jogo. E eu acho que esse é um desses casos. Provavelmente eu vou acabar comprando um desses pacotes premium de TP. Porém eu acho que ele desbalanceia o jogo. É uma pena. Bom, o vídeo de hoje fica por aqui com essa reflexão, eu espero que vocês tenham curtido. Obrigado por assistirem. Se esse vídeo foi útil pra você, deixa um like aí e se inscreve no canal pra acompanhar os próximos. Deixa sua opinião nos comentários que eu sempre leio e tento responder o máximo de gente possível. É isso, sejam educados por favor, bom jogo, se divirtam e valeu! Tchau! 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 Tchau!